Pais e alunos que moram em chácaras e sítios da região mais alta da Ibituruna têm enfrentado um drama, o transporte de alunos dos sexto, sétimo e oitavo anos que foram remanejados ao turno da tarde. Eles perderam o ônibus escolar e, segundo o Estado, cumpre horário pela manhã. Alguns deles têm medo de perder o ano. Vamos ver a reportagem sobre isso aqui. O morador dessa região montanhosa de Governador Valadares vem de longe buscar qualidade de vida para o futuro dessas crianças. O grupo chega a caminhar um quilômetro até o ponto de ônibus da estrada principal de acesso ao Pico da Ibituruna. Desde o início do ano, ir à escola tem sido um drama. Desde o Volta às Aulas, no último dia 6 de fevereiro, as crianças dessa região da Ibituruna estão se sentindo prejudicadas justamente pela falta do transporte que elas estudavam na parte da manhã no ano passado, mas este ano alguns deles tiveram que passar para o turno vespertino. E isso tem causado problema para os pais terem que levar os filhos para estudar. Daqui até a escola são quantos quilômetros? Dá mais ou menos 10 quilômetros. Não tem jeito de ir a pé, não. Os alunos que estudam de manhã, o motorista pega o primeiro às 5h40 da manhã, chega na escola, meio-dia ele devolve os alunos e acabou, não tem mais. E quem ficou do sexto, sétimo ano, terceiro ano, que foi matriculado à tarde, não está tendo transporte. Você tem medo do seu filho perder o ano? Sim, tenho medo dele perder o ano, já tem prova, nós já recebi ligação da escola dizendo que se eu não levar ele na escola, por que eu não estava levando ele na escola, que o conselho tutelar ia vir atrás de mim. Só que o que acontece, ele não está indo, não é porque eu não quero, é porque ele não tem transporte para levar. A situação crítica atinge o bolso de seu José. Ele teve que alugar uma casa na cidade para que os dois filhos de 8 e 13 anos possam frequentar a escola. Um estuda na parte da manhã, das 7 da manhã às 15 horas da tarde. E o outro estuda das 13 às 5 e meia. Então a gente está dependendo de ônibus nesse período aí, porque não está tendo transporte para eles. E a minha mulher, eu estou pagando aluguel na rua, porque não tem o ônibus aqui para pegar esses meninos nesse horário, ou que seja, trazer. Aí eu estou sozinho aqui na viturona por causa disso. A distância é de aproximadamente 10 quilômetros, onde mora o Dagnaldo, até a escola das crianças na região do bairro Elvamar. Está sendo prejudicado, e aí a gente já recorreu, já foi em vários órgãos aí, né, para ver se melhora isso aí para eles aí, até agora não teve nenhuma solução não. Esta mãe espera que o Estado e o município entrem em acordo para que as crianças que estão matriculadas não percam o ano letivo. Porque ele não pode ficar sem estudar, né? A gente precisando da escola, o transporte aqui para cima para ele, né? Então, sem o transporte, a gente não conseguimos levar ele até a escola, devido ser muito longe. Como é que era antes e como é que está agora? Antes ainda estava mais ou menos, né? Hoje, agora chegou nesse ponto mais difícil para a gente, né? De estar descendo com ele e a gente não ter o transporte aqui para cima, à tarde. A Secretaria Municipal de Educação informa que só pode realizar o transporte dos alunos da rede estadual após autorização do Estado e do cumprimento dos procedimentos legais licitatórios. A Secretaria de Estado de Educação, por sua vez, informa os repasses dos recursos por meio do programa de transporte escolar do governo de Minas. Diz que eles estão em dia, né? Foram destinados para a governo Adolfo Ladares 8 milhões e 900 mil reais para custeio do transporte escolar. A rota citada, que é um trajeto novo, foi apresentada pelo município. Nesta semana, o governo de Minas está ajustando o repasse para a oferta do transporte na região. Cabe destacar, desanota ainda, que a partir deste ano foi definido um novo critério para o repasse dos recursos aos municípios que passou a adotar, como requisito principal, a quilometragem percorrida por dia. Então, o resumo da ópera é que o Estado está resolvendo isso, então, né, Jarão? Eu entendi certo? Está resolvendo. É, mas resolva rápido. Porque nós estamos em março, né? Daqui a pouco acaba o ano, né? É, os meninos vão perder o ano letivo? Faz comigo, não, é.